Tocou, tocou, é bom, hein? Caraca, irmão! R$ 83,29 pra rodar, ó, 29 km em 1 hora e 9 minutos. Galera, vou te falar sobre essa viagem aqui, tá? E agora eu tô aqui com R$ 180,00 em 6 viagens. E aí, quer saber um pouquinho dessa viagem? Então, galera, mas antes disso, prazer, sou o Denis de Paula, sou o motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu quero muito pedir a vocês, ah, galera, deixa aquele like pra fortalecer, que ajuda muito o nosso trabalho. E claro, deixa um comentário aqui, se você trabalha dessa forma que eu vou falar porque eu recebi essa viagem, tá? Que se eu não estivesse trabalhando dessa forma, essa viagem não teria vindo pra mim. E se você também não me segue nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, é arroba Denis de Paula Oficial. Então, galera, vamos lá. Hoje, eu estou fazendo uma experiência. E eu vi que não é tão ruim assim, tá? Eu habilitei o dinheiro, habilitei. Hoje, eu habilitei o dinheiro. E estou trabalhando no Black e no Confut com o dinheiro ativo, tá? E aí, eu vou te falar. Ó. Pô, caiu o dinheirinho ali. Aí. Dinheiro pra caraca. Tô rico, mano. Tô rico. Pô. Desses 180 aqui, cara, peguei praticamente quase que a metade do valor no dinheiro. E de repente, se eu não tivesse com dinheiro habilitado, não estaria tocando pra mim. E foi uma trepando em cima da outra. Graças a Deus. Parei agora porque... Parei aqui pra almoçar. Com fome. Né? E aí, a gente tá nessa aqui. Galera, no final do dia, eu vou estar falando pra vocês se valeu a pena ou não trabalhar com dinheiro. Se eu patiei a minha meta mais rápido ou a mesma coisa, beleza? A única coisa que hoje está atrapalhando é o trânsito que tá surreal. Tô parado aqui bem na orla da Copacabana. Bem na orla da Copacabana. Caraca, o cara passou com a moto muito voada, irmão. Tô parado de ir por aqui, tá? E aí... Estou aqui só com o Black ligado. Eu vou até ligar o comfort pra ver se toca alguma coisa. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto aí pra dizer pra vocês. E deixa aqui no comentário. Vocês trabalham com dinheiro ativo ou só no voucher? Como eu sempre trabalhei. Mas hoje tô fazendo uma experiênciazinha. Beleza? Então fica com a gente aí e vamos pro vídeo. Aí, galera. Alcançando aqui a metinha de espreguiçoso pra mim, tá? Essa é a minha metinha de espreguiçoso. Tô aqui no turbo, no meio do turbo. Esse turbo aqui é de 5 reais. E aí eu vou deixar em stand-by pra vocês aí. A quilometragem que eu tô rodando, tá? Pra fazer esse valor, o quilômetro total. Que, por sinal, tá sendo uma quilometragem muito boa. Tô aqui na rua de frente pra praia aqui. Tá? E aí eu vou também falar o horário pra vocês. Que eu vou terminar de fazer o nosso... A nossa meta. Beleza, galera? Então, poxa, dá essa moral pra gente. Deixa um like aí se você não deu show até agora. Valeu? E vamos pra cima. Passando aqui rapidinho. Só pra falar pra vocês que a meta tá quase chegando, hein, galera? A meta tá quase chegando. Não é mole não, hein? Mas aí, tô um pouquinho cansado já, hein? Tô um pouquinho cansado. Ainda não vou falar pra vocês a hora e a quilometragem que eu tô rodando aí pra fazer esse valor aqui, tá, galera? Mas tá fluindo, tá fluindo. Tô bem aqui. Um Leblon. Hã? Será que já é de madrugada? Será que já tá tardão já? Vou falar pra vocês. Eu tô com sono. Com muito sono. Sono pra caraca. Mas ainda tem uma metinha pra fazer. Ainda tem uma metinha pra fazer. Deixa eu ver quantas horas que eu tenho de volante. Galera, tem 2 horas e 38 minutos de volante. Então ainda dá pra bater essa meta aí dos 500 aí. Tranquilo, tranquilo. Quando eu fizer os 500, aí sim eu vou falar pra vocês o horário e a quilometragem. Beleza? Então fica com a gente aí. Não sai não. Que vocês vão... Vão... Não vou falar não. Ah, vou assim. Vocês vão se surpreender. Beleza? Tamo junto. Então, galera. Finalizando o nosso dia. 519,60 reais com 21 corridinhas. E, ó, 11 horas e 50 minutos. Falei que vocês iam se surpreender com o horário. Galera, pra eu fazer esse valor aqui de 519,60. Quanto que você imagina que eu rodei? Quantos quilômetros? Vocês imaginam, mais ou menos? Mas só falar pra vocês. Valeu, hein? Valeu pra caramba trabalhar com dinheiro. Claro que chegou a noite, eu travei, né? Porque desse valor aqui, 160 reais, 162 reais foi corridas no dinheiro. Agora eu vou revelar pra vocês a quilometragem que eu rodei pra fazer esse valor de 519,60 reais. Olha aqui. Eu rodei 191 km e 600, galera. 191 km e 600. O carro fez 9,7 por litro. Porque, olha, fica pra nós. O trânsito hoje foi surreal, galera. O trânsito hoje foi, assim, algo sinistro, tá? Sinistro. Mas, graças a Deus, deu aí pra gente fazer essa grana aí com 150 reais de abastecimento que eu fiz. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Se você puder, já vai deixando aquele like pra fortalecer aí. Valeu? Tamo junto. Um abraço.